Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul sofreu com chuvas intensas. A precipitação registrada equivale a três vezes a média para esta época do ano. Até o momento, 13 vidas foram perdidas e 21 desaparecidos. Casas foram levadas pela correnteza. A cidade de Santa Maria, na região central do estado, foi a que registrou o maior volume de chuva em todo o estado nos últimos dias. Ao todo, foram observados 436 milímetros de chuva, o triplo esperado para o mês inteiro. Diversos municípios estão isolados em decorrência da queda de pontes e destruição de estradas. Diante do colapso, o governador Eduardo Leite decretou calamidade pública e pediu o auxílio do governo federal para a operação de busca pelos desaparecidos e resgate dos isolados. O presidente Lula e uma comitiva de ministros deve desembarcar no estado nesta quinta-feira. No último boletim, 8,3 mil pessoas precisaram deixar as suas casas. Destas, 1.072 estão em abrigos e 3.416 foram desalojados. Segundo a Climatempo, há mais chuva projetada para a região central do estado nesta quinta-feira. Grandes volumes de precipitação ainda são esperados nos vales dos rios Taquari, Caí e Pardo, região metropolitana de Porto Alegre, Serra Norte e Nordeste. A previsão é de que as chuvas fortes continuem até domingo no estado. Dados apontam que a região pode registrar casos de micro explosão. Uma combinação de intensas rajadas de vento em direção ao solo, condição que pode causar grandes estragos. A projeção é de que as rajadas de vento podem ser de até 100 quilômetros por hora. Há registros para novas inundações, inclusive com transbordamento de rios e deslizes de terra. O fenômeno de micro explosão citado ocorre quando a grande diferença de temperatura e mudança na direção dos ventos. Situação parecida acometeu o Rio Grande do Sul no último sábado, dia 27. A instabilidade também pode ganhar ainda mais força com a chegada de uma frente fria que avança em direção a Santa Catarina, outro estado do sul do país. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho